Oi pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo é para tentantes e para gestantes. Eu vou dar algumas dicas óbvias e algumas ideias também para aproveitar melhor a gestação. Algumas coisas, algumas não. Todas eu fiz, então eu queria compartilhar isso com vocês. A primeira dica é falar com o bebê. Gente, eu sei que isso é uma coisa muito óbvia. Todo mundo sabe, todas as mulheres que vão ser mamães sabem também, que falar com o bebê é muito importante. Eu não me lembro agora o período certo, de quantas semanas em diante os bebês começam a escutar. Mas desde sempre é muito bom falar, porque cria um elo entre você e o bebê, o pai e o bebê. Eles já vão reconhecendo, o bebê já vai reconhecendo a voz do pai, da mãe. Então é sempre muito bom falar com o bebê, muito importante. A segunda dica é colocar música relaxante. É muito bom, principalmente quando o bebê já começa a escutar os sons aqui fora. Então uma música relaxante, para acalmar o bebê. Acalma o bebê, acalma até a mãe. Então quem não se acalma com uma música relaxante, uma música calminha, um clássico, sei lá, alguma coisa assim. A terceira dica é comer bem. Lembrando que comer bem é diferente de comer muito. Então tem muita gente, quando eu vejo uma pessoa grávida, fala Ah, agora você tem que comer por dois. No meu caso, muita gente vinha e falava que eu tinha que comer por três. Só que eu nunca levei isso muito a sério, porque eu pensava Os bebês vão sair, vão nascer e o que vai ficar é gordura. Então assim, eu sempre fui muito magra, sempre gostei de ser magra, tinha a barriga retinha. E quando eu engravidei, eu não tive nenhum medo de engordar, porque é uma coisa inevitável. Então assim, não tenha medo de engordar, porque você vai, comendo pouco ou muito, você vai acabar engordando. Então é melhor você engordar de um jeito saudável, tanto para você quanto para o bebê. Então não tenha medo de engordar, mas também não relaxe. Porque tem mulheres que pensam, ah, eu vou engordar mesmo, então enfia o pé na jaca, né? Então assim, não tenha medo de engordar, mas também não relaxe. Então coma bem. Não coma muito, coma bem. No meu caso, eu comia arroz integral, mas é uma coisa que eu gosto, que eu como até hoje. Comia muitas frutas, bebia muita, mas muita, 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 muita água. Me dava uma sede, aquela sede de ressaca, sabe? Então eu bebia muita água mesmo. E isso é muito bom, porque eu não preciso nem falar que a água é excelente para o nosso corpo. Tanto para uma gestante, quanto depois, quanto antes, para qualquer pessoa beber água é muito bom. Então a minha terceira dica é comer bem. Não comer muito. Comer saudável. Uma coisa que vai fazer bem para você e para o bebê também. A quarta dica é se cadastrar em algum site. No meu caso, na verdade, meu noivo se cadastrou. É até bonitinho falar, mas ele teve muito presente nessa minha gestação. Então ele se cadastrou lá, porque qualquer coisinha que eu sentia, qualquer espirrinho que eu desse, ele já corria no computador, ia lá no site para ver se era normal. Que no nosso caso, a gente se cadastrou no Baby Center, que eu vou deixar o link do site aqui. Mas eu também não preciso ser só no Baby Center. Tem tantos outros sites bons, tanto quanto. Então, eu não conheço. Não cheguei a ver nenhum outro site, mas eu sei que deve ter. É porque eu gostei do Baby Center. Lá tem tudo. Lá tem vídeos que fala, mostra o bebê dentro da barriga, semana por semana. E depois que o bebê nasce também, eles mandam um e-mail falando Primeiro mês, o bebê tem que estar fazendo isso, isso e isso. Segundo mês, o bebê fazendo isso, isso e isso. Então, assim, eu gostei desse site. Então, não me interessei em procurar outro, porque tudo que eu quis, tinha lá. Então, a quarta dica é essa. A quinta dica é se hidratar. Se hidratar muito. É inevitável. Quando é pra sair alguma estria, vai sair. Então, não se preocupe. Não fique com a neurose disso. Caneura? Sei lá, acho que é assim que fala. Então, não fique preocupada. Assim, pense na sua saúde, na saúde do bebê. Se hidrate bastante. Passa bastante óleo. Porque isso pode não evitar, mas diminui um pouco. Então, assim, não deixe de hidratar, tanto na gestação quanto depois. O meu erro foi não ter hidratado depois. Então, saí algumas estrias na minha barriga. Não tinha saído a gestação inteira. Só que eu, muito santa inocência, os bebês nasceram, aí eu relaxei. Não que eu relaxei, mas eu pensei que não precisava mais passar. Mas aí, onde foi a pele voltando ao normal, ela tava flácida ainda. Onde foi que deram estresse. Mas também, assim, eu não me importo. Eu falo pro meu noivo que é o preço da maternidade. Então, assim, mas se hidrate. Não custa nada, né? Essas foram algumas dicas que são coisas óbvias. Que eu acho que todo mundo sabe que tem que fazer, né? Agora eu vou dar algumas dicas que quem tiver oportunidade, que façam, que é muito, muito gratificante. E é uma recordação pra vida inteira. Então, a sexta dica é pintar na barriga. Quem me acompanha nos grupos do Face, quem me acompanha, quem são meus amigos, que estão ao meu lado e tal, sabe que todo final de semana meu noivo fazia um desenho na minha barriga. Então, é uma coisa, assim, muito diferente. É uma coisa que uniu a gente aos bebês. É uma coisa que a gente se sentia mais próxima, a gente se divertia, a gente ficava ansioso pra cada final de semana. E o que era mais legal é ver as pessoas no Face, nos grupos, também ansiosos pra ver qual seria o desenho do final de semana. Então, assim, muitas pessoas podem falar, Ah, Angley, mas meu marido não pinta. Gente, não precisa, assim, ser uma artista nem nada. Porque pra vocês terem noção, a gente começou numa brincadeira. A gente nem ia levar a sério de fazer todo final de semana um desenho. Eu vou publicar uma fotinha aqui pra vocês. Que foi o nosso primeiro desenho. Ah, então, assim, é muito simples. Então, quem não tem ninguém que saiba desenhar, então eu aconselho fazer esse desenho, que é a coisa mais simples que a bola de basquete. Então, eu acho que até uma criança sabe fazer. Então, chama a avó, chama o primo, tio, cunhado, cunhado, seja lá quem for, chama alguém, porque eu acho que até você consegue fazer em você mesmo. É só desenhar uma bola laranja e fazer uns riscos pretos no sentido da bola de basquete. E aí, você vai ver, a pessoa que pintar em você vai ver que ficou tão legal que vai se empolgar e começar a fazer desenhos mais diferentes. A gente começou com a bola de basquete e aí foi fazendo coisas mais diferentes que eu vou publicar por aqui pra vocês darem uma olhadinha. Então, a minha sexta dica é pintar a barriga. E tirando que é uma recordação pra vida inteira, é uma coisa muito diferente. A gente fica imaginando nossos filhos maiorzinhos e a gente mostrando tudo o que a gente fez por eles. Então, a sétima dica é fazer ensaio fotográfico. Lógico que isso é pra quem tem condições. Então, assim, quem tem condições, façam, porque um ensaio, assim, é uma coisa única também. E o meu conselho é, o que a gente fez? A gente não simplesmente foi pro ensaio e tiramos as fotos. A gente procurou no nosso querido amigo Google dicas de fotos criativas. Então, a gente pegou as que mais gostou, salvamos e a gente já foi pro ensaio com uma ideia firme do que a gente queria. Eu vou publicar algumas fotinhas por aqui pra vocês verem e terem alguma ideia de como ficou. A oitava dica é fazer chá de fraldas. Gente, eu fiz, eu cuidei de cada detalhe, eu estava super empolgada, mas confesso que no dia eu não me diverti. Não me diverti por quê? Porque me bateu um cansaço, porque eu não tive tempo pra nada, não tive tempo pra comer, não tive tempo pra sentar. Era muita gente querendo tirar foto, fazer isso ou aquilo. Então, foi muita correria, mas eu não me arrependo, porque foi divertido até, assim, eu vi que as pessoas se divertiam. Então, pra mim já bastou. E ver meus amigos, ver meus familiares, todo mundo junto. Então, isso pra mim foi muito gratificante, ver o carinho de todo mundo, mesmo não tendo muito tempo de me divertir, assim, realmente. sentar, comer, conversar com todo mundo. E, assim, foi a primeira festinha deles. Eu acho que eles mereciam e merecem isso mesmo, e muito mais. Então, não me arrependo de ter feito isso, mesmo eu tendo me cansado muito. E fazer a nona dica, fazer todos os detalhes do quarto. Não só do quarto, se o bebê tiver o quartinho pra eles, ou seja, se não tiver, seja qualquer coisa. É muito gratificante a gente fazer. Eu não sei, tem gente que acha mais cômodo, mais prático, mandar alguém pintar, mandar alguém decorar, comprar alguma coisa pronta. Mas, eu e meu noivo, a gente sempre quis fazer tudo. Eu gravei um vídeo, acho que são uns dois anteriores, acho que é isso. E mostrando o quartinho deles. Se vocês quiserem saber como que ficou, dá uma conferidinha no vídeo. que é o tour pelo quarto dos gêmeos. Então, assim, tudo foi eu e meu noivo que fez. A gente que pintou, a gente que colocou papel de parede, a gente que pintou os ninchos, a gente que fez o porta maternidade, a gente que fez tudo mesmo, tudinho. Então, é muito gratificante a gente entrar no quartinho deles, ver assim, tá tudo simples, mas tá tudo lindo. E saber que cada cantinho tem dedo nosso, que foi feito com muito amor, com muito carinho. então, assim, é muito legal ver isso. E também quando você tá fazendo, assim, você faz com amor, você faz com carinho, que você sabe que é pro seu filho. Então, a gente se empolga, a gente faz com dedicação. Então, eu aconselho, assim, você tá mais presente também, você fazer as coisas pra ele, com amor, com carinho, e fazer do seu jeito, do seu jeito de mãe, ou do seu jeito de pai, seja lá de qual for, fazer pro seu filho. que é muito melhor. Assim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito melhor do que comprar uma coisa, uma coisa meio artificial, uma coisa mais prática. Eu falo por mim, que eu adorei, e se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. E eu tenho certeza que o meu noivo também, porque ele se divertiu muito nessa minha gestação inteira. E, bom, essas foram as dicas que eu fiz durante a gestação. Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tirem alguma ideia dessas, que vocês aproveitem também a gestação. Bom, a minha última dica, e a mais importante, meninas, aproveitem a gestação. Aproveitem cada minuto, cada segundo da sua barriga. Todo mundo me falava, e eu ficava pensando assim, hum, será? E hoje eu tenho plena consciência de que sim, é realmente o que todos falam. Quando os bebês nascem, você sente uma saudade enorme da sua barriga. Eu sinto saudade hoje da minha barriga. Mas não me arrependo de nada, porque tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Eu e meu noivo, a gente sabe o quanto a gente aproveitou a minha gestação do começo ao fim. E sempre foi nós dois, os dois juntos. Então, assim, eu não me arrependo de nada. Talvez se eu tivesse mais tempo, eu teria feito muito mais coisas, mas eu aproveitei muito a minha gestação, aproveitei muito a minha barriga, me diverti muito, sinto realmente saudades da minha barriga. Mas, assim, tudo passa, né? Mas eu tenho boas recordações na memória, nas fotos, então tudo foi muito gratificante pra gente. Então é isso, meninas, aproveitem bastante, cada minuto, cada segundo, seja de qualquer forma, seja de algumas dicas que eu dei, ou seja de outras dicas, ou seja da forma que você quiser. Mas aproveite, porque vai passar e você vai sentir falta. E não deixe passar em branco, porque senão depois você não terá nenhuma recordação, você vai se arrepender, eu tenho certeza, porque é um momento tão único, tão nosso, tão, assim, tão especial que não pode deixar ser passado em branco. Então é isso, meninas, aproveitem mesmo, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês, que sirva alguma coisa de exemplo pra vocês. E eu fico por aqui, um super beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho